Fala galera, muito obrigado por mais um acompanhamento de operação aqui na Deriva Invest. Aqui a gente monta as operações e depois faz acompanhamento com vocês, porque a gente entende que não adianta passar uma operação, a parte teórica, e depois a gente não mostrar o que a gente faz, quais são os manejos que a gente faz, quais são as alternativas quando o mercado vai contra. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Vamos fazer com a nossa linha de Money High, que foi uma estratégia que a gente apresentou aqui no dia 2 de abril, foi quando a gente apresentou essa estratégia com a proposta de criar uma linha de renda passiva, praticamente, é isso, uma renda mensal a custo zero. Então, se você não viu o vídeo, eu aconselho que vocês vejam o vídeo, mas vamos mostrar aqui o que a gente propôs. E aqui, quase após um mês, então faltam três semanas, como é que está a operação? No dia 2 de abril, a gente fez o que? A gente vendeu duas putas do 1.800, vendeu também um call do 1.800 também para abril, e a gente comprou quatro carros do 1.800 para maio. Essa operação toda, se vocês olharem aqui, a gente recebeu 0.007, a gente recebeu 0.007 para fazer essa operação, que é zero. Foi uma operação que foi zero cost call. Poxa, Daniel, vocês fazem a operação zero cost call com o intuito de ganhar dinheiro? Podemos fazer, mas a gente assumiu um risco, nada de graça. O nosso risco foi ter vendido essas duas putas a 1.800. O que significa isso? Significa que, caso o Ethereum, até o 28 de abril, fosse abaixo de 1.800, em tese, na prática tem outras coisas que a gente pode fazer, mas em tese a gente teria que comprar o Ethereum a 1.800, não importa se ele tivesse a 1.700, 1.600 ou 900 dólares. Então esse foi o nosso risco. Como a gente corre o risco, a gente tem que ser remunerado. Sempre que você corre o risco, você tem que ter uma remuneração, certo? É alguma coisa errada aí com o seu risco, tá? Isso foi no dia 2 de abril. No dia 14, a gente... Foi uma época que o Ethereum subiu, o Ethereum subiu. Eu olhei o preço do Ethereum e eu vi que esses dois Ethereum passaram do 0.12 para 0.023. Ou seja, belo lucro, né? Eu vendi uma coisa 0.2, eu poderia recomprá-la 0.023. Foi o que eu fiz. Nesse momento, aqueles nossos dois P's vendidos, né? Que eu vou até chicar aqui, sumiram. Aí a nossa operação ficou assim, menos 4D, menos 4 calls vendidos 1.800 em abril, e 4 calls comprados para maio. Agora, eu vou mostrar para vocês as operações lá na Deribit. Está aqui, ó. Aqui está a operação, menos 4 do 1.800 vendido para abril, e mais 4 comprado. Essa é a nossa operação. Daniel, você poderia encerrar agora a operação? E que tem um lucro? Poderia. Então, está aqui, eu preparei para vocês aqui, ó. Se a gente olhar aqui, essas 4 vendidas, eu tenho que recomprar de volta. Então, o preço está 0.83. Então, eu viria aqui, eu comparei elas a 0.83, né? 0.83. No caso, aí depois eu vou vender a 0.126, que eu botei 1.23. Essa operação aqui, descontando o 0.023, que foi a put que a gente recomprou de volta, nos daria um lucro de aproximadamente 0.10 Ethereum. Para um mês, ó, dá mal. A gente ganharia um mês. Mas não foi para isso que a gente fez a estratégia. Não foi para encerrar no primeiro mês, fora, salvo algum erro. Porque em tese, em tese, nós não estamos mais com risco na operação. Porque o nosso risco era put. Agora, é uma operação que tem pouco risco, que não tem risco, na verdade. Tem risco se as nossas duas compradas lá de maio, por alguma razão, colapsarem, perdendo valor, ou porque perdeu volatilidade em maio. Existem riscos no mercado, situações que a gente, manipulações que nós nunca estamos isentes, mas o nosso risco é muito baixo. Então, assim, se o nosso risco é baixo, a nossa rentabilidade também é baixa. Mas aqui, a gente fez a operação para ganhar, com 4, a gente queria ganhar perdas de 1.500 a 1.000 reais por mês. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Muito bem. Então, o que eu fiz, galera? Aqui é muito legal. Antes de mostrar aqui como ficaria a rolagem, eu vou mostrar uma tabelinha aqui em cima, que é o que eu tenho feito diariamente, e sempre que vocês forem montar uma estratégia, recomendo que vocês façam igual, até para vocês ganharem, o cérebro de vocês ganharem sensibilidade à variação do custo e do preço das opções, mediante a chegada no prazo de vencimento e o valor do ativo. Então, aqui, dia 20, eu tenho feito isso diariamente. Dia 20, está aqui o Ethereum, 1943, está aqui. Se eu fosse fazer a rolagem hoje, a gente receberia 0.01 Ethereum, mas eu tenho acompanhado isso diariamente. Você vê que desde o dia 7, ela dava 0.001, 0.008. Aí, ela foi melhorando, e ela está melhorando. A realidade é que eu não sei se vai melhorar muito mais que isso, porque o Ethereum deu, o preço fugiu um pouco, né? Eu acho que, eu acho que o preço aí teria que estar mais perto de 1.800 para a gente ganhar aquele lucro máximo na rolagem. Mas tem uma forma de a gente ver isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lembrar aqui como é a rolagem. Nessa situação, hoje, a gente tem menos T. Vou fazer aqui o 2.000 para vocês entenderem o valor máximo que estaria para dar isso, tá? Menos de 2.000. Por que 2.000? Porque a rolou que estava ativa agora, em 1950. Então, do 2.000 vai dar um bom dinheiro. Menos de 2.000, a gente teria uma E. 2.000, né? Então, a gente estaria vendido no call da 2.000, estaria comprado do 2.000. Então, como que seria a rolagem? A gente compra de volta essa do D. 2.000. E nesse momento, olhando na Darybit, essa do D. 2.000, tá nada, tá valendo 2 dólares, que é 0.0023 ETH. Vou botar aqui, mas não é nada isso, né? Daí, a gente venderia duas do E. 2.000. Você vai entender por que a gente vai vender duas, tá? E aí que está a graça. E a do E. 2.000, lá para maio, está valendo 0.056. Então, a gente receberia aqui, galera, 0.112 ETH. Só que a gente tem que comprar a do F. 2.000. A do F. 2.000 está valendo hoje está valendo 0.086. A gente tem que comprar a do F. 2.000. Ela está valendo 0.086. Então, nessa operação, nessa operação, a gente estaria ganhando, está ganhando 0.02 ETH. 2.3 ETH. Se o preço de 2.000 dólares, seria 47 dólares. Por linha que a gente fizesse. Então, seria basicamente uma operação. se chegar no 1.800, né? Porque aqui a gente fez só 2.000, não esquece, né? Então, se chegar no 1.800, a gente estaria recebendo perto aí de 50 dólares por rolagem, por linha. Como eu fiz 4, então seria 4 vezes 50, daria aqui aproximadamente 200 dólares por mês. Poderia dar mais, menos, tudo depende da volatilidade do preço do ativo. Então, assim, com 1.800 não está dando isso, com 2.000 dá. Ah, Daniel, a gente podia fazer uma no 2.000. Por que eu não faço uma no 2.000 agora? Porque eu teria que vender uma put de 2.000 e eu estou com a assunção que o mercado possa vir a cair. Se o mercado cair, eu vou ter problema com essa put, vai me dar dor de cabeça. Então, agora, eu não acho que é o momento. Quando eu fiz, no momento que eu fiz, eu estava achando que o mercado ia dar uma pequena subida, por isso que eu fiz a operação. Agora, eu não faria de novo, mas é uma técnica. Se o mercado estivesse em lateralidade ainda e se você está com essa assunção, você, quem conhecer a operação, pode ficar lançando várias linhas e vai zerando as put a partir do momento que as put vão virando pó, que foi o caso que aconteceu com a minha. Aí, você fica com várias linhas em vários strikes, você tem muitos riscos e você tem aí uma chance de ter várias, dependendo do preço do ativo, enquanto estiver naquele range que você tem sozinhos, você está fazendo uma renda, quase uma renda fixa. claro que tem um risco como eu expliquei agora há pouco. Então, é isso. Aí, você vai perguntar, Daniel, o que você vai fazer? E eu não vou fazer nada, porque eu poderia encerrar ganhando 0,1 Ethereum, esse lucro está meio que garantido, mas eu vou seguir por duas razões. Primeiro, para mostrar para vocês como vai se comportar isso, vamos entender se algum mês vai melhorar essa rolagem, vamos entender o que vai acontecer até o vencimento. Eu tenho uma semana para ver. E, lembrando, se eu encerrar, eu já tenho esse 0,1. Eu acho que esse 0,1 de lucro é bem pouco provável que eu perca no futuro. Então, se o lucro está garantido e a gente pode pelo quase em qualquer momento, vamos ver que a gente pode ter a possibilidade de fazer rolagens com lucro. E se essa rolagem aqui der 15, 20, 30 dólares por mês, vezes 4, tá bom, são 80 dólares. vamos ver o que vai ser, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou, deixe um like, faça suas perguntas aqui embaixo, nos comentários, que para mim é muito importante ajudar vocês a aprender, tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho